A tradição continua! De 12 a 14 de janeiro, tradicional festa de São Sebastião no bairro da Bahia em Correntes. Uma vasta programação religiosa e cultural com procissão da bandeira na sexta-feira dia 12. Celebração no sábado dia 13 e procissão de São Sebastião no domingo dia 14 às 4 da tarde. E atenção para a programação musical. Sexta-feira dia 12, Sereste é show com Cleiton Silva e Dédos Teclados. Sábado dia 13. Silvênia e Paulinha, eu já tô vendo, várias ovinhas descendo, eu já tô vendo, várias ovinhas descendo e vai descendo, vai descendo. Silvênia e Paulinha, ex Calcia Preta. Vem me apaixonar, baby eu estou sofrendo, baby onde está você? Participação Banda Swingarte, domingo dia 14, Miltinho Magalhães e o fenômeno do momento. Ciel Rodrigues, pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na minha, dois mãos de amor. Ciel Rodrigues, eu vou te amar por mais duas mil vidas, sem você sumir eu te acho de novo. Ciel Rodrigues, pela primeira vez na região. De 12 de janeiro a 18 de março. Correntes comemora as festividades dos padroeiros do município. Programação na íntegra na página oficial da Prefeitura das Correntes. E no portal correntespe.com. Apoio Cultural, Prefeita de Milson da Bahia, Vice Hugo César, Vereadores, Demilton Júnior, Cris Araújo, Nendes Aura, Geraldinho e Antônio da Celpe. Deputado Estadual Romário Dias, Deputada Federal Luciana Santos. Coordenação, Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto. Colaboração das Secretarias Municipais. Patrocínio, Prefeitura das Correntes. O desenvolvimento continua. Apoio Cultural, Prefeitura das Correntes.